Olá, bom dia! Eu quero ler para você aqui em Daniel, no capítulo 4. Acompanhe a leitura comigo. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é o reino septerno e o seu domínio de geração em geração. Todos nós conhecemos a história de Nabucodonosor, que ele era um rei perverso, um rei ateu, que não acreditava em Deus. Mas depois, Nabucodonosor conheceu Deus e ele se converteu, ele aceitou Deus como seu único salvador da sua vida. E aí, a partir desse momento, ele começou a anunciar a existência de Deus, o poder e a criação que Deus havia feito. E ele escreveu cartas, ele reunia o seu reino para falar do amor e da grandeza de Deus. Pois bem, às vezes nós, como pessoas comuns, porque um rei, ele reconheceu quem era Deus. E nós, como somos pessoas comuns, e nós não conhecemos, não anunciamos a existência de Deus. Nós temos tantos amigos e tantos conhecidos no trabalho, no trânsito, no nosso bairro que nós moramos, mas nós não fazemos esse Deus ser anunciado e conhecido pelas pessoas. Meu querido e minha querida, nós precisamos anunciar o nome do nosso Deus, o Criador das nossas pessoas, o Criador da nossa vida, Aquele que sustenta a nossa alma, o nosso espírito, o que nos faz ser saudável, o que nos dá uma família bacana, boa, perfeita, Aquele que nos dá saúde para trabalhar, aquele que nos dá o ar para respirar. Nós precisamos fazê-lo ser conhecido. Aquele que criou os céus e a terra, nós precisamos anunciar a grandeza desse Deus. Há tantas religiões por aí que eles anunciam, eles fazem ser conhecido o seu Deus, até mesmo usando coisas extremas, mas eles fazem o extremismo e anunciam o nome do Deus deles em todo tipo de extremidade. E nós que temos um Deus que criou os céus, que criou a terra, nós não anunciamos esse Deus. Nós vamos para o trabalho e voltamos e nós não dizemos a ninguém quem é o nosso Deus. Nós temos um Deus anonimato, ninguém pode saber quem ele é. Meu querido, já passou da hora de nós dizermos que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra e que ele é o Salvador da humanidade. Há muitas pessoas que sabem que Jesus Cristo, ele veio e morreu na cruz do Calvário, mas muitas pessoas não sabem o porquê e pra que Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário. Existem filmes que contam a história, mas não contam o porquê e o pra que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Isto cabe a você anunciar o porquê que esse Jesus morreu. Então, meu querido, se Nabucodonosor, sendo um rei, ele anunciava a existência de Deus, ele pregava a manifestação de Deus, por que é que você não pode fazer isto? Você não é melhor do que Nabucodonosor. Então, querido, faça, anuncia a existência, a grandeza de Deus, para que todos possam conhecer que o seu Deus, ele é realmente aquilo que você diz ser. Para nós dizermos que Deus é fiel, é isso, é aquilo, para nós mesmos, não é o bastante. O bastante é fazermos as pessoas saber que ele realmente é. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã. Um abraço a você.